Tragédia com o avião! Meu Deus do céu, o que está vindo por aí? Dupla sertaneja de maior sucesso no Brasil! Notícias sobre Henrique e Juliano! É difícil acreditar, mas nós temos que vigiar! Olá meninas, olá meninos, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, se essa é a sua primeira vez aqui, se inscreva no canal, aperte o sininho para as notificações e não esqueça de deixar o seu comentário que é o mais importante. Eu sempre respondo e dou o coraçãozinho para todo mundo, tá bem? Meninas e meninos. Gente, eu vou aproveitar, vou deixar o link do meu Instagram debaixo, eu gostaria muito que vocês começassem a me seguir lá, fizessem parte da família, me enviem uma mensagem no Instagram que eu sempre respondo. E outra coisa, se você está vendo esse vídeo agora e ainda não é inscrito ou inscrita no canal, eu gostaria muito que vocês fizessem isso por mim, seria o meu presente de Natal para chegarmos aos 400 mil inscritos até o final do ano. Conto com vocês, tá bem meninas e meninos? Bem gente, vamos então a essa história que realmente eu fiquei assim, gente, chocado quando eu ouvi, tá? Eu convidei o mestre José, o místico da Bahia, um dos maiores videntes do Brasil, para fazer umas previsões sobre a dupla Henrique e Juliano. Vocês sabem, né, que é sucesso total essa dupla, eu realmente sou super fã. E ele falou, ah, tudo bem Ronaldo, eu faço. Gente, quando ele me enviou as previsões e eu fui ver, eu fiquei em choque, porque o que ele fala é terrível, tá? Acidente de avião vindo aí nos próximos meses, se esses rapazes não se cuidarem. Eu vou aproveitar, vou deixar até o link do canal do mestre José aí de baixo, para vocês começarem a seguir ele lá. Se precisarem de uma consulta também, todas as informações estão no link do canal dele aí de baixo. Ronaldo, então deixa a gente ver o que vai acontecer com Henrique e Juliano se eles não se cuidarem. Olha isso! A minha previsão neste vídeo É um alerta para a dupla Henrique e Juliano A minha previsão neste vídeo É para a dupla sertaneja Henrique e Juliano Vocês tomem muito cuidado Muito cuidado Não conheço vocês Não sou amigo de vocês Também não sou inimigo Eu sou apenas um oráculo Eu sou apenas um vidente Um paranormal, um para-psicólogo Um espiritualista Com o nosso trabalho presente hoje Em 35 países Então a minha previsão Não é boa Não é boa É para a dupla Henrique e Juliano Mas antes eu gostaria de dizer a você Que estamos Na nossa breque inflate Começamos de hoje até sexta-feira 50% de desconto Em todos os trabalhos Em todos os trabalhos 50% de desconto Não na consulta A consulta é R$100 Já estou falando o preço aqui A consulta é R$100 Tá? E também o lançamento do perfume Da sedução O perfume da sedução O perfume da Da prosperidade Da riqueza Do dinheiro Da imantação financeira Da conquista financeira Também estão O kit está na promoção De lançamento De lançamento Nós prometemos a entrega Em até 15 dias útil Por causa da preparação Então a previsão agora É para a dupla Henrique e Juliano Presta atenção Brasil Quem está falando aqui com vocês Não é um YouTube Nada contra os YouTube Eu sou grato Aos YouTube Que postam meus vídeos Que propagam os meus vídeos Quem está falando aqui Não é um profissional Da internet Não é um maqueteiro Da internet Querendo vender Alguma coisa Mas é um místico É um ocultista É um magista É um espiritualista É um espiritualista Mestre José O místico da Bahia Eu trago a previsão Para a dupla Henrique e Juliano Eu trago uma previsão Para a dupla Henrique e Juliano Vocês tomem cuidado Tomem cuidado De agora Até o mês de março Hoje é dia 23 Do 11 De 2020 Vocês tomem cuidado De agora De partir de hoje Até o mês de março Eu vejo Uma tragédia Acontecendo Com essa dupla Eu vejo Uma tragédia Abortando Pondo fim A uma carreira De sucesso Atenção Fãs do Henrique e Juliano Propaguem este vídeo Divulguem este vídeo Para que eles se cuidem Revisão No avião Revisão No avião Revisão No avião E muito cuidado Para onde vocês vão voar Muito cuidado De agora Até o mês de março Do ano que vem Do próximo ano Muito cuidado Porque eu vejo Eu vejo A destruição Do avião De vocês E claro Juntamente Com ele Vocês Tanto se apeguem Muito com Deus Quando pegar Um show Ou Apesar que no Brasil Não está tendo show Pelo menos declaradamente Só está tendo escondido Aí a gente não sabe Bota pandemia Mas muito cuidado Mesmo Filhos Vocês são jovens Deus deu para vocês O dom de cantar Como me deu o dom De fazer previsão De fazer previsão Onde eu xinguei um Mestre José Me dá os números Da mega cena Não seja idiota Não seja medíocre Quem foi que disse Que Deus tem alguma coisa A ver com loteria Com jogos de azar E se eu soubesse Dos números da mega cena Babaca Medíocre Eu jogaria Para mim Caia fora daqui Aqui não é seu lugar E o elemento caiu fora E já bloqueamos Já Porque nós lidamos Com a verdade É fácil Trazer uma previsão Dessa Para uma dupla Tão amada Como são eles E para qualquer Ser humano Não é fácil Mas o nosso papel É Trazer previsão E detalhe Até onde eu sei Não estou dizendo Que sou o único Até onde eu sei Eu sou o único Místico Que usa a Bíblia Sagrada A Bíblia diz Que o segredo Espiritual Deus revela Aqueles que tem Comunhão comigo E quem me acompanha Aqui no canal Sabe Eu tenho comunhão Com Deus vivo Eu tenho comunhão Com Deus vivo Eu sou o único Vidente Que faz palestra Citando a Bíblia Sagrada Então é um alerta Um alerta Porque isso pode ser evitado Que Jesus abençoe E proteja vocês E você gosta da dupla Se inscreve aqui no canal Deixa teu like Teu joinha Indica o canal Para um amigo Mas façam esse vídeo Corrigente Propaguem este vídeo Propaguem Joguem pra frente Ok? Que Jesus abençoe A todos Bem meninas e meninos Deixa aí nos comentários Eu quero ver o que vocês acham Sobre isso tudo Vamos colocar o Henrique Aperte o sininho Compartilhe o vídeo Nos grupos de WhatsApp Facebook Ajuda o Ronaldo A chegar aos 400 mil inscritos Até o final do ano Até daqui a pouquinho No próximo vídeo Aperte o sininho O próximo vídeo Obrigado.